Fala galera! Beleza, beleza, beleza? Beleza, galera! Andei subindo aqui do canal, né? Não esqueci do canal não, porque é o seguinte, eu tinha gravado uns vídeos e eu não tô conseguindo postar, eu não tô conseguindo subir eles pro YouTube, porque a minha internet tá uma porra, tá uma bosta a minha internet. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, esse é o... Esse é o vídeo que eu vou postar em dois meses, porque o último vídeo que eu gravei e não postei pra vocês foi em dezembro, mas por quê? Por causa da internet que tá uma bosta. Então galera, eu quero que vocês me desculpem aí se eu ando faltando com os vídeos, mas não é culpa minha, não é desânimo de gravar e também... Eu tava meio desanimado de gravar por causa disso, ó, gravo um puta vídeo legal e... E por causa da internet o vídeo não vai, até desanima. E é uma coisa que eu gosto de fazer pra vocês, gravar vídeo, é... Eu gosto de ficar em casa, eu sempre falo pra vocês que... Eu gosto mesmo de gravar vídeo. Até tem uma inscrita aqui do canal que... Que falou pra mim não parar com os vídeos. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer e é o que eu gosto de fazer. Mas eu tenho que gravar vídeo mesmo, entendeu? E o vídeo não vai parar, galera. Eu posso até demorar pra gravar vídeo, mas eu vou postar agora. Tá bom? E eu peço pra vocês me ajudar o canal crescer. Comenta aqui embaixo nos comentários e... O que vocês estão achando dos vídeos? É... Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo... De umas coisas que eu comprei e vou mostrar pra vocês. Dá uma verificada se você tá inscrito no canal. Porque a gente tá com 90... A gente tá com 90... 93... 96 inscritos no canal. Porém, dá uma verificada no sininho de notificação. Verifica se ele tá ativado ou não, tá? Porque... Não sei se... Parece que o YouTube não tá notificando alguns canais... Alguns canais quando posta vídeo novo. Exatamente por conta do sininho de notificação. Verifica lá se o sininho de notificação tá ativado. Deixa seu like. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Beleza? Eu vou gravar um vídeo agora pra vocês. Mostrando umas coisas que eu comprei. Né? Umas coisas não. Eu comprei umas bermudas e uma camisa. As... Vou começar pelas bermudas. As bermudas... Acho que são quatro bermudas. Se eu não me engano. Ó. Eu comprei essas daqui. Pra... Pra sair. Ou pra bater. Mais ou menos. Porque como eu tô usando muita bermuda. É... É uma bermuda por dia. Então... Não tem como repetir. Certo? Deixa eu só falar pra vocês. Essa bermuda aqui. É... Ela é boa. A maia dela é boa. Porém, eu vou ter que fazer um negócio aqui. Mandar por um elástico. Porque... É só isso aqui que segura a bermuda. Entendeu? Entendeu? Então... É só essa cordinha aqui que segura a bermuda. Então... Eu vou... Pedir pra minha avó... Costurar essas berm... Por um elástico nas bermudas. Não que as bermudas não sejam boas. São. Não. Porém... Pra mim... Como eu tenho deficiência física. Eu não consigo amarrar. Entendeu? Eu não consigo amarrar aqui. Então... Tem que ser bom... O bom e velho... Elástico. Não sei se ela vai manter... Esse cordão aqui. Ou esse marril... Não sei se é marril... O cordão que fala. Ou se ela vai tirar. Isso aí... Tem a avó que vai escolher. Ó... Tem essa preta. Ó... Ela é de moletom. Ó... Entendeu? Essa preta. Vou gravar um vídeo rápido. Pra ficar um vídeo curto. E... Vai ser fácil baixar na internet. Pra subir pro YouTube. Porque tá... Complicado. Tem... Tem... Essa outra bermuda preta. Que eu não vou abrir aqui. Porque... É exatamente igual a outra. Tem também. Essa branca aqui ó... Provavelmente eu vou pôr ela pra sair. Né? Ó... Provavelmente eu vou pôr ela pra sair. Ou... Pra trabalhar. Trabalhar com roupa branca é o... Não dá muito certo né? Ó... Provavelmente eu vou pôr ela pra sair. Aqui. Ó... Ó... A parte de trás ó. Ó... Entendeu? Tem também. Tem também. Quer ver? Cadê? Ai meu Deus. Sete minutos de vídeo. Esse vídeo vai ficar com... Com doze minutos. Ó... Ó... E tem essa... Tem essa cinza aqui ó. Sei lá que cor que é essa aqui. Acho que é uma cor de vinho. Ó... A parte da frente... E a parte... De trás. Ó... Essas bermudas... Eu comprei... Uma... Duas... Três... Quatro bermudas. Eu comprei no Bira. Quem quiser... Achar ele. Procurar ele. Procurar ele lá no Facebook. Tá? Procurar lá no Facebook. Bira. É aqui em Piracicaba. Procurar ele lá. Tá bom? Qualquer coisa... Fala que você viu... O Du falando das bermudas dele. Entendeu? Que daí ele... Ele faz um porcinho da hora pra vocês lá. Beleza? E tem também galera... Só que essa camiseta eu comprei em outro lugar, tá? Não foi com Bira. Essa camiseta aqui, ó. Essa camiseta que eu comprei do... Sérgio Leves. Sérgio Leves. Um amigo meu. Olha que camisa mais bonita. Deixa eu tirar aqui... Do saco sem... Do saco sem dobrar. Pra vocês verem, tá? Deixa eu gravar... Mostrar aqui pra vocês. Eu não vou desdobrar, tá? Eu tô gravando o vídeo. É... O café da minha mãe aqui, ó. Alguém quer um café aí, galera? Ó... Hum... Cafézinho sempre é bom. Hum... Ó... Quente! Ó... Vamos lá, então. Essa camisa aqui, tem um urso desenhado, ó. É... Eu comprei do Sérgio Leves. Beleza? Quem quiser procurar ele aí no YouTube, procura. Sérgio Leves, tá? Então as bermudas foi do... Do Bira... E as... E a... Camiseta... Foi do Sérgio Leves. Quem quiser procurar aí o Sérgio Leves aí no Facebook, no YouTube. Procure aí no YouTube, Sérgio Leves. Tem umas músicas daora aí. Tem Vai Sentir Saudade. Tem... Bar do João. Tem... Não tem inscrição. Tem umas páginas de música legal. É... Procure aí. Sérgio Leves no YouTube e Bira no Facebook. Tá? Então tá, galera. Mais isso aí. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Se inscreve no canal, deixa seu like e muito obrigado aí. Beleza? Deixa seu nome aí nos comentários, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Fiquem com Deus porque eu fui.